Bruno Costa de Fortaleza, Ceará. Salve, tio Chico. Boa noite. Boa, Bruno. Primeiramente, desejar um Feliz Natal aí pra você e pra todo mundo que tá assistindo. Vou tentar ser bem breve aqui pra não ficar um ódio muito longo. Mas assim, eu sou proprietário de uma XRE 2016 com 24 mil quilômetros rodados e estou me preparando para agora, no começo do ano, pegar ou uma BMW G310GS, ou uma Versys X300 Toure. As duas estão na mesma faixa de preço aqui em Fortaleza, mora em Fortaleza. A Versys X300 Toure tá saindo a R$ 38 mil aqui em Fortaleza e a BMW G310GS tá saindo a R$ 37 mil. Então, estão ali na mesma faixa de preço. De um lado, eu tenho uma Versys X300, dois cilindros. Pra quem eu pergunto, a maioria das pessoas falaram, vai de Versys, que é mais moto, tem um motor melhor, é dois cilindros, né? A maioria da galera me indica a Versys, né? E de um outro lado, eu vou ter a BMW G310GS, que eu tive a oportunidade de ver as duas ao vivo. Na Kawasaki não tive como fazer o teste, né? Mas montei em cima. Na BMW eu tive a oportunidade de fazer o teste, fiquei apaixonado na moto. Apaixonado, muito confortável. E aí, tem a questão que eu tenho 1,98m. Nas duas, quando eu montei, eu achei as duas bastante confortáveis pro meu tamanho. Tirei uma foto, que eu vou até deixar aí pra você, a das duas. Aparentemente, parece que pela foto a Versys, ela veste melhor do que a BMW G310. Sim, mas a questão é, do lado da BMW G310, eu vou ter as peças que são altamente caras, caso aconteça alguma coisa. Já cotei o seguro completo, dá mais de 6 mil reais, então não venha ao caso. Eu vou colocar um seguro, mas vai ser um seguro de roubo. A Kawasaki também não é possível o seguro completo dela. E daí, mais do lado da BMW, eu vou ter a vantagem de... A BMW me oferece as três primeiras revisões grátis. Ou seja, a de mil, a de 11 mil e a de 21 mil grátis. Ou seja, eu vou pegar a moto, não vou me preocupar até 21 mil quilômetros, eu não vou me preocupar com revisão. E tem o seguro da BMW também, aquele seguro de guincho, que se der um problema, ela me pega em qualquer lugar, enfim. E do lado da Versys, eu vou ter uma moto que é mais beberrona, né? Que a G310, ela é mais econômica. Do outro lado, na Versys, eu vou ter uma moto que ela consome mais, que a manutenção dela é de 3 em 3 mil quilômetros, ou 6 meses. Foi isso que a concessionária me falou. É o que chegar primeiro. Mesmo se eu rodar 500 quilômetros em 3 meses, eu vou ter que levar lá com 6 meses para fazer a revisão. Aí isso aí está pecando bastante para o lado da Kawasaki. Então, eu queria que tu me desse uma luz. E para finalizar, a moto vai ser mais para uso urbano. Aí também já pesa um pouco para o lado da Kawasaki, a questão de dois cilindros, né? E daí eu estou naquela dúvida tremenda. Desculpa aí, o áudio ficou um pouco grande. Mas eu queria ouvir uma palavra sua, referente a isso, sobre essas duas motos. Bruno, que legal a sua pergunta. Foi extensa, mas extremamente bem colocada. Você explanou muito bem e me poupou até de explicar algumas coisas, né? Em vantagem de uma, desvantagem da outra. Então, você foi muito legal. Foi muito sucinto na sua colocação. Então, obrigado, parabéns. E eu acho que isso vai virar um corte. Eu vou fazer um corte porque vai ser uma resposta de utilidade para muita gente que tem essa mesma dúvida. e vai pensar que a minha resposta vai ser muito óbvia. Mas não, não é bem assim. A resposta não é tão óbvia. Existem duas respostas. E uma talvez seja óbvia, mas a outra talvez as pessoas se surpreendam ou não. Mas vamos lá. A minha opção seria a Versys. A minha opção óbvia, que é a resposta que muita gente vai dizer não, tio Chico vai na Versys. É óbvio. Tenho certeza que gente que vai comentar esse vídeo, sem assistir já vai dizer tio Chico vai querer a Versys. Sim, porque primeiro que eu acho o preço da G310GS um absurdo. Não existe, cara. Essa moto não vale isso. Não pela qualidade da moto, porque eu conheço e aprovo essa moto. Já fiz Test Ride antes de ser patrocinado pela House BMW, que inclusive é a mesma concessionária que você está fazendo o teste. Inclusive, parabenizo aí a House Fortaleza, que acho que foi a House Fortaleza que você fez, que faz parte do grupo que eu sou patrocinado também, da House aqui de Salvador, e que fornece aí as motos com Test Ride. Isso faz uma diferença para mostrar ao cliente o quão a moto é boa. Eu já fiz teste muito antes de ser patrocinado. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive com data, para quem quiser achar que eu estou puxando sardinha para patrocinador, não. Então, antes de ser patrocinado da House, da BMW, eu já aprovava essa moto. Eu já achava ela muito mais interessante do que as suas concorrentes monocilíndricas, Lander e XRE. O acabamento da BMW G310GS é superior, a potência é superior, se não me engano, 34 cavalos, torque é superior, a ciclística é superior, ABS nos dois canais, painel, agora ela é full LED, a moto está muito bonita, acabamento, falei do acabamento, enfim, é muito superior às suas concorrentes monocilíndricas. E aí, eu repito, essa moto nunca valeu a pena nesse preço. Eu, inclusive, disse isso aos meus patrocinadores quando eu fui contratado. Eu disse, vocês sabem que eu não aprovo esse valor da moto, eu não indico a moto exatamente pelo valor, eu indico pela qualidade, mas pelo valor não. Porque é absurdo cobrar um valor desse comparado a uma moto bicilíndrica, que é a Versys. Então, vamos lá. Em relação, já continuando a resposta, a resposta óbvia é a Versys X300, bicilíndrica, tem 39 cavalos, 39, 40, desculpa, eu sempre falava 39, mas não, são 40 cavalos, 40 cavalos, enquanto uma tem 34. Se eu estiver equivocado, me corrijam, tá? A GS, 34 cavalos. Enquanto a Versys, são 40 cavalos. A Versys, ela é bicilíndrica, ela vai ter mais torque, vai ter mais cavalaria, claro que é um motor girador, mais girador, ela vai ter mais autonomia, porque tem um tanque maior, ela vai ter mais conforto, para uma eventual viagem, e aí vem a grande diferença. Ah, a Versys, ela também vai ter uma manutenção, mais barata. Se a gente colocar pontualmente, a manutenção de um AG310GS, de uma Kawasaki, que, a Kawasaki ainda assim, é mais cara, comparado às suas concorrentes japonesas. Mas, em relação a BMW, ela acaba sendo mais barata. Mas vamos lá. Aí, acaba, as vantagens, acabam as vantagens da Versys, quando a gente fala de moto boa para viagem. Moto com muita cavalaria, moto com acabamento muito bom, ela veste bem, eu vi aqui as fotos que o Bruno me mandou, realmente ela veste bem, eu conheço a moto, adoro essa moto, mas, acaba aí. Moto para viagem, muito boa. mas ela bebe para caramba, cara. Ela faz, no máximo, no máximo, 24 km por litro. Não mais do que isso. A não ser se o cara tiver, um físico de jogador de baralho. Jogador de baralho, jogador de, 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 de dominó. Então, se ele for, um jogador mundial de baralho, campeão mundial de baralho, de dominó, ele vai fazer 25, 26. Mas, uma pessoa como você, uma pessoa comum, não vai fazer, de 24 km por litro. E esse é o, é o calcanhar de Aquiles, da VSX300. É uma moto de baixa cilindrada, com muita potência, né, performance boa. Ela tem outras vantagens, que a BMW também tem, embreagem deslizante, assistente de embreagem, tudo isso, a nova, G310GS também tem, que é muito legal, né, então elas estão equivalentes aí. Inclusive, a G310GS, é a melhor da categoria monocilíndrica, porque tem todas essas vantagens, né, embreagem deslizante, que evita o travamento da roda traseira, é um item de segurança, muito bom, e a VSX300 também tem. E aí, qual é, a minha opção seria pela VSX, porque eu penso o seguinte, cara, eu viajo, eu usaria essa moto pra viajar, porque eu tenho outra moto, pra poder usar no cacete de área urbana, mas quando eu penso na VSX, eu já vou logo, viagem, é uma moto pra eu viajar, é uma devoradora de rodovias, é maravilhosa, cara, você viaja pra qualquer lugar com uma moto dessa, e só, quando você pensa no uso urbano, que é o seu foco, aí a gente repensa, porque uma moto dessa, ela faz no máximo 24 km por litro, mas a média dela, 20, 21, sabe quanto, quanto é que eu tô fazendo em média, com a minha Vestron 650, que pesa mais do que essa moto, e tem, pelo menos aí, 70 e, 70 e poucos cavalos, e quase 7 kg de torque, eu faço 23 na cidade, eu tô fazendo 23, cara, com a Vestron, muito mais pesada, e de 650 cilindrados, com 70 e poucos cavalos de torque, de 70 e poucos cavalos, e quase 7 kg de torque, e é mais econômica do que uma moto de 300 cilindradas, então aí você vê as disparidades, quando a gente pensa em economia, de área, de combustível, no meio urbano, a G310 GS é insuperável, porque ela vai fazer aí facilmente com você, mesmo pesado, 30 km por litro, ainda mais essa versão, a nova, que você tá testando, que você testou, e que você tá interessado, que ela já vem com acelerador eletrônico, eu não tô fazendo propaganda da BMW aqui não, eu não tô querendo empurrar a BMW pra você Bruno, mas eu estou apresentando duas faces, essa nova BMW G310 GS, ela tem acelerador eletrônico, que comunica muito melhor com a ECU, e gera uma melhor eficiência energética, ou seja, ela vai consumir, ela vai ter uma eficiência energética, de consumo de combustível, muito mais eficiente, do que se fosse analógico com o cabo, que é o caso da Versys X300, então ela tem muito mais eletrônica, tudo bem, a eletrônica pode quebrar, realmente pode dar dor de cabeça, mas ela é uma moto muito mais econômica, em todos os aspectos, a posição do motor gera mais economia, o acelerador eletrônico gera mais economia, o peso dela mais leve gera mais economia, ela é monocilíndrica, gera mais economia, e ela tem, além disso tudo, o suporte da BMW, todo o ecossistema BMW, que vai lhe dar, nesse caso, três anos de garantia, grátis, então todas as três revisões, aí nos três anos, você vai ter grátis, você não vai pagar nada, e aí eu fiz as contas, com o meu querido Alexandre, lá da House, aqui de Salvador, você vai ter um desconto, aí se você fizer a conta, três anos, sem pagar, pelas revisões, trocando peças, inclusive, algumas peças, que fazem parte do pacote de revisão, peças não, é insumos, filtro, óleo, você vai ter economia, de mais ou menos, R$2.500, no valor da moto, você abate R$2.500, no valor da moto, com essa promoção, que é uma promoção da BMW, que eu não sei se vai estar, por todo o ano de 2022, e além disso, você tem, todo o suporte, do BMW, não sei o nome, se é Rider's Assistance, enfim, é um sistema, que você liga para a BMW, se a moto quebrar, deu pône seca, pône elétrica, qualquer problema, você liga para a BMW, não precisa acionar seu seguro, você vai ligar para a BMW, vai vir um guincho, vai pegar a tua moto, e vai levar para a assistência, a BMW mais próxima, muito legal, a Kawasaki não tem isso, só a marca premium tem, então, você está pagando, caro, para uma moto, que não vale o preço, você vai pagar, caro, para uma moto, que não vale esse preço, mas que tem todo, todo um suporte, de assistência técnica, você vai ter 3 anos, de garantia sem pagar, nessas revisões, e você vai ter esse suporte, então, você tem que pesar, cara, você que vai decidir isso, tá Bruno, eu estou te apresentando, os fatos, que você já comprovou aí, fazendo essa pesquisa bem feita, mas, no uso urbano, e somente urbano, a vantagem maior, de custo benefício, é da G310GS, porque você vai economizar, com combustível, muito mais, se você for um cara meticuloso, colocar tudo em tabela, tal, você vai ver, que os custos, durante 3 anos, usando uma G310GS, custo de manutenção, porque vai ser zero, em relação a garantia, por 3 anos, que é o tempo, que a garantia vai cobrir, você vai ter um custo menor, na G310GS, e no custo de combustível, menor na G310GS, porque você vai usar, no meio urbano, a Versys, você vai ter que pagar, as revisões, e ainda vai ter que pagar, o consumo alto, de combustível dela, qual é a diferença, a Versys, é muito melhor, quando você coloca na estrada, na cidade, ela não é melhor, ela esquenta muito, e ela não é uma moto, para a cidade, cara, dá para usar na cidade, claro que dá, ela é melhor no conjunto, no contexto total, e você vendo, pô, é bicilíndrica, tem mais cavalos, tem mais torque, é muito mais bonita, é velho, mas quando você racionaliza, e não vai na emoção, ela não é melhor, no meio urbano, ela é uma moto legal, para quem quer viajar, mas quem quer ir para o trabalho, de forma racional, eu quero me deslocar, do ponto A ao ponto B, e ter o mínimo de gasto, inclusive durante 3 anos, a G310GS, é melhor, eu estou fazendo análise fria, mas se você me perguntar de novo, Tati e Chico, mas qual das duas, você compraria a Versys, mas ainda assim, eu usaria para viagens, eu não usaria para o dia, para o cacete diário, engarrafamento, que ela vai esquentar as pernas, ela vai encher o teu saco, que ela enche o saco, mas eu compraria essa moto, para viajar, que é maravilhosa, a G310GS, dá para viajar Tati e Chico? Claro que dá, já fiz viagem com um amigo, e ele me acompanhou, eu estava na Vestron, ele estava com garupa, na G310GS, com a esposa dele, ele foi, acompanhou, tranquilo, tá, agora, obviamente que ela, ele não vai acompanhar, mais de 120 km por hora, vai ficar lá na média de, 100, 110, com garupa, sem garupa, aí ele passa dos 110, de boa, tá, eu, eu estou fazendo uma análise fria aqui, então Bruno, você vai ter que realmente pensar aí, e colocar na ponta do lápis, outra coisa, só para fechar Bruno, é, o seguro que você está cotando, está muito caro, está fora da realidade, das duas motos, então eu vou sugerir que você veja aqui, na descrição dessa live, desse vídeo, o contato da BNP Seguros, tá, eles são os meus patrocinadores, eles dão desconto para os meus inscritos, e eles vão fazer uma cotação de um seguro, eles são corretora de seguros, eles vão fazer uma cotação de seguro, muito mais barato do que esse que você cotou, eu te garanto, tá, e ainda vão te dar desconto, então, isso serve para o Brasil inteiro, quem estiver me assistindo, quiser fazer cotação, mudança de seguro, renovação, pode falar com a BNP, que eles vão dar desconto para os meus inscritos, e aí Bruno, fala com o pessoal da BNP, tem um WhatsApp deles aqui, eles atendem o Brasil inteiro, tá, é, você pode falar com o Jonas, e aí manda para ele, ele diz que é meu inscrito, faz a cotação das duas, aí você vai ter ainda mais, você vai abrir mais a visão, em relação a isso, porque o seguro, realmente não é barato, da G310GS, porque as peças são caras, absurdamente caras, esse é o ponto negativo da BMW, que eles querem vender uma moto, de baixa cilindrada, no valor muito alto, né, e aí querem tirar todos os benefícios, em cima desse valor absurdo, essa moto, ela não deveria passar dos 30 mil, na minha opinião, ela deveria ficar aí, na faixa dos 30 mil, e não, esses 38 mil, 39 mil, que não vale isso, mas enfim, a BMW insiste em cobrar um valor alto, mas em compensação, ela é uma moto extremamente econômica, essa promoção, de três anos, de garantia, né, sem pagar, a garantia, sem pagar as revisões, é muito boa, e a questão da economia, de combustível no meio urbano, tá bom, então, a resposta, só você vai poder dar, para você mesmo, tá Bruno, um beijo, obrigado, e espero que todo mundo tenha entendido, daí, o posicionamento, Tchau, tchau.